E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos testar aqui a caixa Luxury Gloves Mini, só para ver se está pagando. O menino perguntou aí. Está a mesma porcentagem. Tô show, Alan. Obrigado. Paga muito, paga muito. Gó de caixinha. Ai, meu Deus do céu. Vamos mais, vamos mais. Quero mais. Eu quero mais uma. Quero mais uma ou duas. Ó, R$ 350 dólar. Quantas luvas será que vem? Já veio uma. Tem que vir umas duas. Umas duas está legal. E aí paga os R$ 300 dólar tranquilo. Só que uma delas eu quero só essa... Tipo, eu quero fazer um pedido, né? Pedir todo mundo pode. Eu quero essa daqui, ó. A Arid de R$ 1.300. Só isso mesmo, só isso. Humilde. É, só umazinha só, como quem não quer nada. E, guys, quem aí ontem estava na live e viu a luvinha nova do Saulinho? Muitas, muitas pessoas aí provavelmente não estavam na live ontem e não viu. Aí, pagou mais uma. Então a gente já está no lucro. A gente tinha R$ 300 e já pegamos R$ 400. Então agora a gente pode torrar esses R$ 200 aí. Mesmo que não venha mais nenhuma, está legal. Pô, mas eu queria essa daqui. Só na sua conta que paga, Saulão. Deve ser sim, bolo. God? Aí, veio três luvas. Só que está vindo só a handwraps, velho. Mas está legal. Está God pra caralho. Já fizemos R$ 300 e virou R$ 600. Ai, é disso que eu estou falando. Agora esqueça tudo. Estou falando essa caixa aqui absurda, porra. Essa caixa aqui... Sabe quem que é o detentor da cauda, essa caixa? Tem nome. Kairos. O Kairos sempre falou pra mim. Saulo, essa caixa paga. E eu nunca escutava o Kairos. Aí, um dia, do nada, eu estava na conta do inscrito. O Kairos falou. Pô, Saulo, vai nela. Vai nela, humilde. Vai nela. A gente entrou na conta do inscrito. Com R$ 50 ou R$ 100. Acho que foi R$ 100. Pegamos essa luva aqui de R$ 1.290 pro inscrito, velho. Aí eu falei. Aí foi a... Falei, não, essa caixa aí é a que mais paga mesmo, velho. Porra, vocês perceberam que depois que eu comecei a falar bem dela, ela não pagou mais nenhuma? O esquema é falar mal mesmo. Ah, mas veio três luvas, pô. Tá maravilhoso, tá maravilhoso. Veio quatro luvas. Quatro luvas. Quatro. Hoje eu peguei essa mogul também. Aí, ó. Será que a gente consegue pegar o diamantinho? El diamante. El diamante. Vocês preferem a Ursus, a Classic ou a Bowie? Eu quero pegar uma slouter pra sortear pra vocês. Pra sortear pra vocês. A Ursus. O gringo do CSGonet digitou. Esse site é muito bom. Mas, ô gringo do CSGonet, você é muito... Como que se diz? Suspeito, né? A falar uma coisa dessa. O gringo do CSGonet fala que o CSGonet é muito bom. Não é muito suspeito você falar isso, gringo do CSGonet. Será que é a conta do dono? Mas o foda é que o dono não fala português. Será que ele tá usando o Google Tradutor? Vamos dar uma olhada como é que veio essa Ursus. Que foda. Puta que pariu! Chama no Playside, irmão. Diamante completo. É o Diamond, porra. Será que tem overpay? Tem, mas o mercado de diamante é um mercado muito específico. Não dá pra falar ao certo quanto vale. Mas tem overpay sim, velho. É um diamante completo no Playside, porra. Já foi a época do pattern de diamante? Ah, já foi sim, bobo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui lá dentro do jogo. Float 022. Um float muito bom pra uma field tested. Diga-se de passagem. Vai ser pra sortear pra vocês aí do chat. Esquece. Meus amigos. Olha isso, irmão. Na moral. Na moral. Olha isso, mano. Você é louco. E o diamantão ali. Pou. No Playside. Vamos ver quanto tava além de uma com diamante. Mas antes, deixa só eu ver no CS2 como tá essa faca. Vamos lá. Tem doido pra tudo, né, clã? Olha isso. Olha aí. Ah. Olha só, velho. Puta aí, mano. Olha essa faquinha, irmão. Você é louco. Olha isso daqui, velho. Tá maluco. Olha isso. Que faquinha good. Que faquinha good. Paulo, não tem nenhuma dessa pra venda. Não, mas a gente pode tentar achar no buff alguma que tem o diamante. Qualquer uma que tem o diamante, só pra gente ter uma ideia de preço. Eu tenho certeza que o diamante tem overpay, sim. Tá? O diamante é o patrine mais raro que tem de uma slaughter, ok? Tem umas lá que é tipo diamante mais asas do anjo. Uns bagulho muito louco. Mas aí é tipo dois patrines misturados. Tem uns rolês desse na slaughter. Mas entre os patrines, achar uma com o diamante no playside é muito difícil, velho. Inclusive, essa semana eu não sei o que tá dando na cabeça da galera. A gente pegou essa Bowie com o diamante no playside também, ó. E no backside, porque a Bowie só repete. Pegamos no CS GONET e pegamos aqui também. A gente pegou essas duas facas no CS GONET em um período do quê? De uma semana? Nem isso? É louco, velho. A galera pirou de vez, mano. Que coisa linda, mano. Que coisa linda. Olha só. Playside. Nenhuma tem o diamante, irmão. Aqui tem o diamante nessa daqui, só que não é o diamante completo igual a nossa. A nossa tá com o diamante completinho. Acha alguma aqui que tem o diamante completo. Vamos passando, vamos passando, ó. Não tem, velho. É muito difícil. Inclusive esse pattern aqui do palhacito, que eu acho bem mais bonito que a do diamante, inclusive. É difícil achar alguma que tenha o diamante inteirinho good, tá ligado? Aqui a gente já tá entrando na casa dos R$ 1.800,00, velho. E até agora a gente não achou nenhuma com o diamante inteiro. Estamos indo já pra R$ 1.900,00, fila. Nenhuma até agora. Então, tipo, não é um pattern comum. Já dá pra entender isso, né? Ó. Nenhuma, nenhuma. Acabou. Acabou todas a venda aqui no buff e não tem nenhuma. A mais próxima da nossa, que a gente viu, é essa daqui. Só que essa daqui, tá vendo que o diamante corta? Ele não é o diamante completo. É o mais próximo da que a gente pegou. A que a gente pegou, ó. Se você reparar, ó. Tá o diamante, ó. Centralizado. Pô. Ah, vale muito? Vale pouco? Não sei, velho. É um mercado muito específico esse. A slouter, o legal da slouter é que cada patternzinho tem o seu diferencial, né, velho? Isso que é o interessante. O diamante completo é igual a nossa, velho. É muito difícil achar, velho. Pelo menos eu vou conseguir sortear pra vocês aí uma skin que tem um diferencial muito foda, né? Que às vezes, se você fosse procurar pra comprar, você teria uma dificuldade enorme de encontrar uma dessas. Porque, tipo, achar ela é fácil, mas é difícil achar alguém que tá realmente disposto a vender, né? Difícil achar alguém que tá, tipo, ah, vou vender. Difícil, né? Então, guys, csgo.net, o Ponsonho, 40% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar os 40% de bônus usando o Ponsonho, você também participa dos sorteios. Sorteio mensal e sorteios diários, né? O diário é do dia que você depositar. Hoje, por exemplo, a gente tá sorteando essa Talon Ultra Violet lindíssima pra galera aí. E o sorteio mensal é sacar Fire Serpent mais uma Glock Emerald mais 10 facas Gamma Doppler. Então, você participa tanto do sorteio diário quanto do sorteio mensal. Você não precisa escolher um ou outro. Aí, o sorteio diário varia, né? De dia pra dia, o dia que você depositar, você vem, participa e vê qual que é o do dia. csgo.net, o Ponsonho, 40% de bônus no seu depósito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.